Eu não sei o que tu tens, baby Eu não sei como vicino O teu corpo fazes bem Se eu te penso mesmo e play, play Porque não há nada melhor Comparado ao meu amor Perguntam-se nós, tiramos da onda E sabe que me catodá Ora viva, muito boa tarde Angola Muito boa tarde a todos os nossos subscritores E seguidores do nosso canal Da nossa página no Facebook Sejam todos bem-vindos a mais um momento de reportagem Hoje é o dia Dos castings no projeto Brilhar Agora Depois de um tempão de inscrições É chegado o momento para que Os candidatos mostrem Aquilo que andaram a preparar E o porquê que se inscreveram Neste projeto que é Brilhar Agora Para este momento vamos agora a conversa Com o responsável máximo Deste mesmo projeto Senhor diretor, é chegado o momento Dos castings Onde os candidatos vão mostrar Aquilo que andaram a preparar E justificar o porquê da inscrição Deste mesmo projeto Como é que foi o processo de inscrições E como é que vai ser O processo de casting Ok, muito obrigado Boa tarde a todos Boa tarde também ao telespectador Neste preciso momento Estamos a dizer que O processo Começamos a primeiro Com o processo de inscrições Que o processo teve Duração quase de um mês Onde tivemos 96 inscritos E de 96 inscritos Todos mostraram disponibilidade E hoje é o dia De nós Mais uma vez Termos então O casting Para nós Então Selecionarmos Aqueles que vão passar Para a segunda fase Então Todo um outro momento Esperemos que No momento exato Então nós vamos definir Os que ficam Os que vão para casa Neste caso Quantos serão escolhidos Para permanecer No projeto Nós estamos divididos Em setores E o juro vai fazer O seu trabalho Nós definimos Os 90 inscritos Então tiramos A pena Ficamos com 40 Com 40 Que vão para a segunda fase E segunda fase Vamos tirando Mais 20 Que está ficando A pena com 20 São 3 fases E a terceira fase A quarta fase Então será a final Onde nós vamos levar A pena 10 10 vamos tirar 5 E 5 para a final E quais são os critérios De avaliação Que o corpo de jurado Vai usar Para a aquisição De candidatos Nós dotamos Um sistema Vindo que Isto é um projeto Criando Criado aliás Por nós mesmos Nem sem fim lucrativo Sem apoio Então nós estamos aqui Para dar a sequência A esse projeto Bem Nós vamos fazer Vamos avaliar o candidato Do seguinte modo Nós vamos Primeiramente O vocal O timbre vocal Depois o posicionamento Do mesmo No palco Não interessa Se vestir de maneira Que o músico Que ele está a imitar Vestir-se Mas o que nós Aqui queremos É o timbre vocal E o posicionamento Do candidato No palco Na qualidade de portavoz Por favor Diga-nos Qual é o objetivo Do projeto O objetivo Do projeto É dar visibilidade Aos novos talentos Aquilo que sabem Aquilo que sabem fazer Quando se trata Se bicântico É hoje o dia Da verdade E vamos aqui Conversar com alguns Candidatos Que vão nos falar O que que trouxeram O que que vão apresentar Como andavam A se preparar Então é agora O momento Olá, muito boa tarde Boa tarde Estamos a conversar Rufina Rufina Vais interpretar Crista Então podes nos dar Um cheirinho O que a Crista faz Nunca foi Meus fãs Estar aqui Assim A cantar Para alguém Ouvir Hum Era assim Na igreja Tudo para o meu Senhor Ouvir Sem haver certezas Um caminho Tinha de seguir Eu persisti Várias vezes Chorei Sorri Mimocinho Me lembrei De ti Papá Isso vais mostrar lá dentro Quem te aconselhou A vir se inscrever Meu pai Quais palavras Tens a deixar ao seu pai Ele é muito bom Por ele não faz isso comigo Ok Então falamos aqui Com a menina Que vai interpretar A Crista A Crista Que foi A vencedora Do Unite Estrela Do Palco Da edição Passada Então vamos aqui Continuar a conversar Com mais candidatos Olá menina Tudo bem Obrigada Como é que te chamas Yara Como te direcionou Para se inscrever No concurso Meus pais Quais palavras Tens a deixar aos teus pais Muito obrigada Por esse Conselho Então pode E dar um cheirinho Da música Que vais imitar Sim Pode cantar Quem te aconselhou A vir se inscrever A minha mãe E quais palavras Estes a deixar A tua mãe Tens a deixar aos teus pais Estes 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 a deixar aos teus pais Estas a mentir Estes a falar a verdade Este inglês é apurado Não É mesmo apurado Ok ok Quem te aconselhou Toda a família De casa E aí Eles acreditam Por se aconselhar Então estamos aqui Para fazer acontecer E não decepcionar É isso Boa sorte Obrigado Não Quem te aconselhou A se inscrever Foi o senhor Detuvei o creche Estrola de ban Mas não sabia De nada E cheguei aqui De repente Na tombela Estou aqui Para mudar para ver E a quem você dedica A quem você dedica Este Este dia De hoje Meu pai Que sempre me incentivou A cantar Graças a Deus Ele está Amigo com Deus E tudo mais Boa sorte Na boa Tu não tens nada Para me dizer Quando te digo Que o meu peito Está doente Confesso que Eu me vejo Outras relações Calma Quem que aconselhou A ver se inscrever É Nos famílias Hoje a noite A lua Pode parar De brilhar Se amanhã O sol não Nascer Eu não vou Ligar Calma É uma responsabilidade De me ter ocupido Boa sorte E Espero Ver-te na próxima fase Ok, muito obrigado Muito obrigado Tchau 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 Então é isso Não sei se conseguiu Perceber A minha A minha Colocação E Quando desce Para as vozes Mais graves E Voltas a subir E Precisa Prestar Muitas Atenção Nisso Mas Parabéns Pela atuação Muito bem O professor Johnson Fez uma análise Técnica Muito precisa E Concluiu Dizendo Tais de Parabéns Realmente Tais de Parabéns Olha De minha Parte Tu Vais para a Próxima fase Minha parte Um sim Ok A minha Também Olá Boa tarde Minhas Associa Juradas Priscila Domingas É meu nome Priscila Priscila Domingas É meu nome Ok Maria Da Autanguila Vou interpretar A música Da Ana Joyce Com título Te amo Tu nunca tens nada Para me dizer Quando te digo Que o meu peito Tá doente Confesso que eu Invejo outras relações Será que sou difícil Para nós os dois Te amarei Tão difícil E esse teu cheiro Acaba comigo És tão parvo Mas tão lindo E às vezes Não posso contigo Me enche de orgulho Mas no fundo Fico vazia Bem Priscila Parabéns Ok Parabéns Pela sua atuação Tá satisfeita? Sim Tati Sim Só se eu levar Passar o corte Eu vou estar satisfeita Pois é Pois é Bem A Priscila A Priscila Tem Tem uma voz Bonita Realmente Tem uma voz Bonita Isso aqui É uma performance Um palco Tem algumas Observações Por exemplo Por exemplo No palco Quando vamos cantar Temos que interagir Com o público A maior parte Do tempo A Priscila Cantar Com os olhos fechados Por exemplo Não sabe se o público Está a gostar Se não está a gostar Isso faz parte De ser um artista De palco A performance Ok Que não é só cantar E também interagir Tem que ter cuidado Com isso Ok Claro A preparação Vocal Por exemplo A primeira música Cantou Minha outra A segunda Talvez não tenhas Ensaiado a segunda Quando você vai Num concurso desse Você precisa preparar Um repertório Obrigado É isso Parabéns Priscila Obrigado É uma disposição Vocal Muito boa E tirando aquilo Que Que o nosso Mano Já disse Parabéns Obrigada É a próxima fase Obrigada Treinar mais Sim Cantar mais Com os olhos abertos Eu não preciso Transformar Pedras e pãs Para provar Que no deserto Tu estás Cuidando de mim Um dia Vai ser realidade Sonhei que Estava com Luhani Fui na casa Da seu chag Ignorante Os grandes Mães Contei Minha Estoura Na Tapate Queria Me Apontar Mas Só que Deus É Grande Eu Já Estava No Beco Dos Amoroso Me Deu Bode Sangue Mamã Pestante Me Realizou Também Sonhei Que Estava Como Tom Me Diz CJ Enquanto Estive Vivo Quero Respirar O Teu Cheiro Parando No ar Os Minhas Flores Poder Envalar Uma Fragancia Assim Tão Singular Se Tu Exafojo Então Sorriu Ouça Tua Voz Logo Me Arrepio Em Tua Frequência Me Sintonizei És Muito Mais Que Um Sonho Que Realizei E Este Amor Por Ti Fez De Minha Legião Amando Minha Cabeça Conquistando O Coração Sorriso Mais Singelo Um Abraço Mais Sincero Tudo Mais Verdadeiro Nessa Nossa União Eu Enfrento A Prestação Lá Dentro Foi Muito Boa Muito Boa Recepção Do Júri Tudo Mais Júri São Boa Ante Cosa Me Faltou Muita Coisa Um Deles Gostou Mas Outro Não Porque Não Digo Ocupado Deles Mas A culpa É Minha Porque Ontem Teve Que Passar Mesmo Noite Fora Da Hora Tudo Mais Acordei Corro Em Morroca Até Não Quis Vir Mas Me Incentivaram Para Chegar Só Demais Mas Sabia De Sabe Memildi Meu Fracas De Hoje